Roberto, quais os seus planos para os próximos quatro anos no setorial de TI, na coordenação do setorial de TI? Que nós, nós entendemos que temos uma missão agora de dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito, certo? Foi nomeada uma coordenação com dez membros do setorial de ciência e tecnologia, dez membros do setorial de TI. Nós temos que colocar todo esse pessoal agora numa sala e fazer o nosso planejamento. Eu não posso, inclusive, aqui, assim, expressar hoje qualquer ideia, porque serão ideias pessoais do Luiz Roberto. A gente está sentando ainda para fazer o nosso planejamento. Então, vamos ter que fazer isso, sentar, fazer o nosso planejamento. A partir daí, então, quando a gente se posicionar, já vai ser em nome de todo o coletivo. Mas, de qualquer maneira, você tem algum pensamento pessoal em relação ao setor de ciência e tecnologia e ao setor de TI? Bom, esse é um dos trabalhos que a gente vai ter que fazer. Ou seja, a partir do debate interno dentro do setorial, nós temos que produzir documentos e entregar as instâncias partidárias. E cobrar que esses documentos, através das instâncias partidárias, ou seja, através do partido, cheguem até os colegas ou os companheiros que estão em gestão de governo. Há uma reclamação, que não é oficial, mas de várias pessoas que são integrantes do setorial de ciência e tecnologia e de TI também, de que as propostas que são encaminhadas normalmente não chegam às instâncias finais, param no meio do caminho, não são executadas. Roberto, como é que você pretende fazer para o setorial ganhar prestígio junto a essas instâncias finais, de forma a realmente seguir uma orientação partidária? Eu acho que a gente faz isso a partir do momento que a gente faz um trabalho, produz um documento, entrega as instâncias partidárias, nós temos algumas formas de pressão. Podemos abrir o debate, inclusive, com os nossos parlamentares e pedir que eles também reforçem o nosso trabalho. Um trabalho do setorial de tecnologia, até porque a gente trata com temas, às vezes, muito polêmicos. Dá um exemplo, patentes, isso há uma conformidade dentro do partido, o que alguns parlamentares pensam, o que o governo pensa. Então, nós temos que promover o debate. A partir do debate, gerar aquela documentação com as nossas posições. Temos que entender também que as nossas posições, e até porque o setorial é composto de membros do Partido dos Trabalhadores. Dentro do Partido dos Trabalhadores, a base do Partido dos Trabalhadores durante muitos anos foi o movimento sindical, então, algumas propostas podem ir com o pensamento do segmento sindical. E a gente precisa entender que tem outros segmentos dentro do partido, que em alguns momentos essas ideias poderão ser conflitantes, e aí só o debate poderá levar a uma posição do partido. Você fica numa posição difícil, que é justamente tentar equilibrar essa disputa de tendências dentro do setorial. Como é que você pretende fazer isso? O que, Heróis, a experiência em quase 20 anos de movimento sindical, eu fui diretor do SINPD-DF, fui diretor e presidente da FENADADOS, então, isso nos dá a experiência para tocar isso com muita tranquilidade. O movimento sindical é feito disso, de várias tendências, de vários segmentos dentro do sindicato. Então, acho que isso é, assim, muito tranquilo, a minha forma de trabalhar, inclusive, todos conhecem, tanto que se chegou esse nome quando os companheiros me procuraram dizendo que era o nome de consenso, porque conhecem a minha forma de trabalhar. Então, acho que isso é muito tranquilo, acho que não terei problema em conviver com todas essas divergências dentro do setorial. Agora, já 48 horas depois da sua indicação, já existem duas tendências brigando aí no Facebook, que é uma novidade, em relação aos resultados dessa composição. Como é que você pretende intervir aí nesse negócio? O processo de construção de uma chapa de consenso passou por debates, assim, não foi só no encontro. Nós começamos essa discussão há praticamente um mês e foi muita discussão, muitos debates com os colegas, com os companheiros. No dia do encontro, inclusive, houve debates acalorados e tudo mais. Então, é natural que, logo em seguida do término do processo de eleição da chapa, isso aconteça. Nós vamos ter que chamar os companheiros à responsabilidade, até porque o debate público, assim, no Facebook, não era para estar acontecendo. Nós temos que sentar agora, montar o nosso plano de trabalho, não privilegiando essas divergências, na maioria das vezes são divergências regionalizadas, e que nós vamos ter que tratar. Vai ter um momento que nós vamos ter que tratar isso com toda maturidade. E, assim, acho que é natural, erraram na forma, que não deveria ter sido um debate público. Se começou um debate, viu que ele está, pega o telefone, liga um para o outro, fazem todas as considerações que acharem que é necessário, né? Mas isso, tenho toda tranquilidade, que não será difícil administrar. Agora, caso não chegue a um consenso, ou pelo menos não reduzam essa atividade aí em rede social, como é que o coordenador Roberto Vieira vai agir nesse caso? Vamos chamar o debate para o nosso coletivo. Nós temos, assim, eu sou só o coordenador, mas tem todo um coletivo, né, com pessoas de várias tendências, várias forças. Aliás, foi um trabalho, assim, uma engenharia muito complexa que a gente conseguiu resolver. Nós tínhamos que atender a paridade, nós tínhamos que atender os estados que estavam presentes, que têm setoriais, nós tínhamos que atender o maior número de forças políticas, né? Isso já é uma prova que a gente quer trabalhar democraticamente com todas as forças participando, né? E nós vamos chamar essas forças políticas à responsabilidade, né? Se eu pertenço a uma força política, eu tenho também que discutir dentro dessa força política e me enquadrar ou, né, me comprometer com as decisões dessa força política. Com os outros, será a mesma coisa, né? Ou seja, se alguém não está se comprometendo com aquilo que as forças políticas se comprometeram no encontro, nós vamos ter que chamar a força política e dizer, olha, teu membro lá não está em sintonia com os demais, então é preciso que a força converse com ele. Uma vez eu ouvi de um determinado membro do governo, eu perguntei por que eles não ouviam mais o setorial. E essa pessoa me disse assim, mas que setorial? Eles vivem brigando na lista de discussão, eles não trazem nenhuma proposta nova para a gente. Eu pergunto a você agora, você já começou tendo que administrar uma briga. Isso é bom para o setorial? Quer dizer, um setorial que precisa amanhã se referendar junto a governos, seja no campo nacional ou até mesmo no local, você acha que isso prejudica a imagem e atrapalha, inclusive, vocês terem realmente um planejamento de trabalho? Sem dúvida nenhuma que atrapalhe, ninguém tem dúvida disso. Ou seja, qualquer setorial, qualquer entidade que ela vai para a sociedade fazer o debate, mostrando que tem ambiguidades, que tem posições diferentes, que não tem uma unidade, põe a entidade em descrédito. Por isso que eu estou dizendo, olha, Queiroz, nós começamos, estamos aqui dando a primeira entrevista, em cima do encontro, então qualquer posição que eu colocar aqui hoje vai ser a posição do Luiz Roberto, não vai ser a posição do coletivo ainda. Por quê? Porque nós não fizemos a nossa primeira reunião de planejamento, não tivemos nenhuma reunião ainda, então precisamos nos organizar. E a partir do debate interno, quando a gente tirar uma posição, não pode ser uma posição do Luiz Roberto, não pode ser a posição do membro A, B ou C, tem que ser uma posição do coletivo, e é essa posição do coletivo que a gente vai levar para discutir na sociedade, e é essa posição que todos vão ter que defender. Dentro do debate interno, eu posso até perder uma posição, mas se a posição agora é do coletivo, a minha obrigação é ir lá e defender essa posição, junto à sociedade, ao partido, ao governo, onde a gente estiver atuando. Enquanto isso, você pede a esses briguentos aí que respeitem os resultados, que foram frutos de acordo? Não, eu até queria pedir aos mesmos, não tem problema nenhum fazer o debate, né? Liga um para o outro, faça o que tem que ser feito, se elogiem, faça aquilo que quiserem fazer, mas vamos aguardar, primeiro temos a nossa primeira reunião, né? Nós tirarmos uma posição do coletivo, e aí eu acho que depois que a gente fizer isso, que a gente tiver posições do coletivo, essas discussões menores acabam sendo dissipadas, somem nas discussões.